Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no... Hoje, quinta-feira, 11 de abril de 2024 Estamos, neste momento, gravando com os alunos Do ensino fundamental Sobre a entrevista, falando um pouco Da nossa cidade tão querida Bacabal Agora é o momento de cada um se identificar Bom dia, meu nome é Londres Meu nome é Oino, meu nome é Yara E nós vamos falar sobre a cidade de Bacabal Damos início No dia 17 de abril, Bacabal completa 104 anos de emancipação política Sua emancipação aconteceu em 17 de abril de 1920 O nosso município deu origem, sim, da grande quantidade do fruto Bacaba Onde está a praça Nossa Senhora da Conceição? Em Bacabal, o coronel Lourenço da Silva Estabeleceu, em 1876, uma fazenda para curtir Do arroz, ao bodão e mandioca, aproveitando o trabalho escravo Sobrevindo à abolição A fazenda foi vendida ao coronel Raimundo Alves De abril de abril de abril de abril de abril, que passou a comercializar com Libertos e índios Cujo Marocas Se origem na atual localização do bairro do Sarau Com o desenvolvimento do comércio e o crescimento Abulho dos novos moradores A fazenda prosperou e A povoado cresceu rapidamente A imigração de nordestinos, que muito contribuiu Para a expansão agrícola local Fez com que Bacabal, ainda No século passado Alcançasse a Posição De primeiro Centro Produtor Do Estado O nome do município teve origem na grande quantidade de palmeiras de Bacaba ali existentes Nos primórdios de sua colonização O nome do município teve origem na grande quantidade de palmeiras de Bacaba ali existentes O nome do município teve origem na grande quantidade de palmeiras de Bacaba ali existentes Arroz, madioca e babacinha Bom dia, meu nome é Luhanderson Meu nome é Iago Meu nome é Olendel Nós vamos entrevistar a luz sobre a cidade de Bacabal A primeira pergunta Por que Bacabal tem esse nome? Bacabal tem esse nome por causa das Bacabas Porque antigamente tinha muitas Bacabas Que ano foi fundado Bacabal? Bacabal foi fundado em 17 de abril de 1920 Quais foram os primeiros moradores de Bacabal? Os primeiros moradores de Bacabal Fui os índios da tribo Guajajalas Quem foi o primeiro prefeito de Bacabal? Foi Jorge José de Mendonça Que dia era o ministério de Bacabal? 17 de abril O que tem de bom em Bacabal? As praças, a Praça Suta Terezinha e o Rio Mearim Quantos habitantes são em Bacabal? 104 mil, quase 333 habitantes E é isso, nós queremos agradecer a Luz Pela participação e pela entrevista sobre a cidade de Bacabal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento